Nós trouxemos três homens juntos para se reivindicar por quem eles acham que é o melhor gaydar. Eu sou o mais velho, então eu acho que eu teria o melhor gaydar. E eu também sou muito competitivo. Este dinheiro é gay? Estás a gozar. Oh, got it. Não sei. Eu também estou fora por um tempo e eu acho que estou no meio. Eu acho que tenho um bom sentido de coisas, mas talvez não seja o melhor. Estou direto, então eu não posso... Mano, eu estou muito seguro da minha sexualidade e eu vou dizer quem é que aqui é escorpião ou não, caralho. Ai, não é escorpião. É o quê, engenheiro? Sou um abelhão, sempre em busca do mel. Bota neste slot aqui, para ganharmos o é papel. Sou um abelhão, sempre beijando a flor. Aposta neste slot aqui. Vamos deixar ricos, meu amor. Apostem com responsabilidade. Mano, eu nunca direi que o da direita era gay, mano. Ora bem... Apesar de ter um estilo gay, não é gay. Não, porque é assim, gay que é gay não vai para estas merdas vestido de salmão. Oh, é isso? É tudo que eu entendo? Isso não é justo porque geralmente você precisa mais. Ok. Os piercings me estão meio quebrando um pouco. Eu vou ir direto. Eu vou ir direto. Eu acho direto. Oh, ok. Ok, então é o seguinte. Estamos a tentar definir... Eles estão, tipo, a fazer um teste, estás a ver? A ver... Eu acho que aquele. Sim. Eu acho que não. O da esquerda e o da direita. O da direita, sim. É assim. Aquele revirar do bigode, eu acho que é bem macho. Portanto, eu vou dizer que é macho. Desculpem. Calma, calma, calma. São todos machos. Calma. A mente se identifiquem com uma fêmea. Oh, oh, this is tough. Ok, I think gay. The glasses. Yeah, I think straight. Straight as well. Hmm. I'm thinking gay for this one. Este é gay, mano. Este é gay porquê? Porque eu já namorei com este gajo. I think the jacket's a little too straight. Yeah. I'm gonna go with gay. Ok, lave that outfit. Ah, ha, ha, ha. Se o Freddy Krueger fosse não binário... Bom, este para mim é gay. It's Gavin. Are those shorts or pants? That's how for you to say. Alright, we'll go gay then. I would say gay. I'm gonna go with gay on this one. Alright, cool. I'm gonna go with straight because of the beanie. I feel like this one is supposed to like track me. So I'm gonna say gay. Straight. Yeah, what's up? Can I like help them do a 360? Can I like... Ok, um... Fade não é muito de gay. Eu sei porque eu tenho. I'm gonna go with... Pá, eu vou dizer que este é straight. Gay. I would say gay. Ok, straight. Yeah, I think we're good. Hey. Hey! Ok. A maneira como a pele está cintilante, eu diria que é gay. Cool. Rambunctious. I like the outfit. She's basic. Ok, we'll go straight. I would say gay. I'm gonna go with straight on this one. How's it going? Este é straight. Já teve a sua experiência homossexual, por acaso foi num lobby de CS, e até hoje runa. Pronto. Este não é gay? Não é gay. Eu disse que não era gay. I'm gay. That's chill as f***. I don't know. We're going with gay. Straight again. Yeah. Hello. Thank you. Straight. You look cute. Straight. Pronto. Ok, are you trying to throw me off with the pink? I don't really know. I would say... Pá, aqui vamos continuar com a cena do brinco no nariz. Se usam brinco na orelha, são drogados. No nariz, levam no cu. Este não leva no nariz. Este leva. Leva muito no cu. Tem que ficar no desktop. Não, não. Este leva no cu. She's straight. All the nose, right? No lobby, deixem jogar-se S caralhos da f***. Gay. What's the haps? What's... What is the haps? We'll go gay. I would say gay. Imaginem, aquele brinco na orelha em cima é de quem leva no cu. What's... What is the haps? We'll go gay. I would say gay. I feel like the sweat... Eu acho que é gay. Sweater and the necklaces give me gay. What's up? You done? Oh. Bonecada no corte de cabelo. Tatuagem no... Imagina. Para alguém ter uma tatuagem assim no pescoço, é porque não está preocupado do ponto de vista financeiro. Logo, este senhor namora com um velho ri, é gay. What the heck? That's... That's a sick tattoo, bro. This is like a nice little texture. We'll go straight. I would say straight. I like the tattoos and the jewelry. I'm a little stumped because, like, I could see you, like, working at a bar and being like, what's up? You know, I could also see you, like, working at, I don't know, somewhere straighter. I'm gonna go with gay because of the nails. Hello. Hello. I'll say straight. Necklaces. I don't... I don't... I don't... I don't even... I don't even know. I don't even know. I don't even know. Caralho. Eu acho que este senhor é... Gosta de ninas. Não consegue muitas, mas gosta de ninas. I'm gonna go with gay because of the jewelry. We'll go gay. You can't look me in the eyes right now. Hey. What's up? Can I... Man, este gajo... Vocês conhecem uma banda chamada X-Japan dos anos 80? Eu vou vos mostrar. Este gajo aqui, ele apareceu morto no quarto do hotel com o pescoço enrolado a uma toalha na porta do quarto do hotel dele. E até hoje não se sabe o que aconteceu. Mas não é gay. Parece. Aliás, eu no início pensei que ela era uma... Este aqui eu acho que é gay, mas também pode ser bait. This is so sick. I want one of these one day. This one's tricky. Oh, I like your piercings. And the fit. It's nice. Um, I would say gay. Gay. You're looking straight, but very, very stylish. Hello. Hmm, I would say gay. We'll go gay. Oh, I'm not sure. É gay. Oh, I'm stumped. É gay, man. I'm gonna go gay. Hello. I would say straight. Straight. Man, eu acho que este é gay, man. O meu gay-zar está a dizer que este é gay, caralho. That's... Yeah, you could just... You could dab me up. It's straight. Let's go. Hey. Oh, you're looking... É gay. É gay, man. É gay. Já vos disse, brincos no nariz... É gay. Happy today. Good day, huh? I would say gay. We'll go straight. I'm gonna go straight. Hello. Hmm. Este é straight. Oh, I don't know. This one's got me stuffed. Oh, tough. Okay, look at me. I can't tell now. Straight. I'm gonna go straight. We'll go straight. What's up? What's up? I would say gay. I'm gonna... Este é gay e costuma ir ao cu com a cabeça. I'm gonna go gay. I'm gonna go straight. All right, last two. What's up? What? What? Este, para mim, gosta de gajas. Gay. I would say gay. I'm not sure, but... Actually, I am. You're straight. What's up, dude? What's up, dude? Oh, I like it. The hair is sick. Hmm. I think this one's... I think this one's... This one's... This one's... This one's... I'm gonna say straight. What's up? Straight. Oh, my God. And now, how do I get out of the kids? I don't even remember what I said. Hmm. Who's straight? Who's gay? You're so close to finding out. If you're having fun, go on and hit that subscribe button below. Ah, meu. Quero saber quem é que leva na pai. Este... Este... Eu... Eu não sei o que é que disse a este. Mas eu acho que disse que este era straight. Ninguém leva salmão... Pô, uma merda destas... Se não seja... Que não seja para ludibriar... Como disse, este senhor tem... Eu... Não, é hetero. Hi. Alright, and... Go for it. Hey, my name is Jimmy, and I'm straight. Okay, yeah. Toma, cara... Man, eu sou o maior... Man, oh, man. Foda-se. Okay, we're good. Period. Let's go. I'm Brax. I'm gay. Foda-se! Cala, Tom. Brax! How's it going? That was me. I'm Calvin. Eu disse que este era hetero. Eu disse que este era hetero. I'm straight. Told you the jacket is too... Okay. Este... Pa, este não é gay, man. Foda-se. I'm Nick, and I'm gay. Yeah. I'm Anger, and I'm... Este é... Eu disse que era... Eu disse que era... Que era skater, mas que chupava bichas. Straight. Yeah. F***! Eu disse que fade é para macho... Este... And I'm gay. Foda-se! Eu disse que este era hetero. What's about that? I'm Charles, and I'm straight. Oh my God. Toma, caralho. Disse, caralho. I don't remember, but I probably said straight. Kevin straight. I'm on. Eu disse... Este parece o... O primo do Juice WRLD. Eu disse, pa... Não, eu disse que é gay. I'm Drew and I'm straight. What's the haps, y'all? I'm Ty. Oh, pa. Se este não é gay... I'm gay, so y'all knew before I did it. Foda-se, este era fácil. Eu disse que este era... Era gay. And I'm gay. Wow. Mano, claro que é gay, bro. É o que eu disse. É gay! É gay! Eu vou explicar novamente. Quem tem uma tatuagem tão acentuada no pescoço, não está minimamente preocupado com o seu futuro financeiro. Não estando preocupado com o seu futuro financeiro, chupa bichas. Acabou! Oh! Tuna, 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 tuna. Este é straight. Ele até fez um filme, não sei se já viram, quem quer ser milionário. Hey, I'm Yuki and I'm gay. Foda-se! Toca nos acts de Japão e curta cona. Damn! Yeah, I'm gay. Oh, mano. Este é gay, mano. I'm Zach. I'm gay. Gay! Very good. Ok. I'm gay. Este, eu acho que é gay. Só por causa de uma cena. O pendente, mano. Homem que é homem não usa este tipo de pendente, mano. I'm gay. Toma, caralho. Dab me up. You can dab me up. It's straight. Let's go. I'm the end. I'm straight. Este é straight! Ok, ok. I don't think it's straight. I didn't know. I said it. Let's go. Este para mim é straight. It's all right. Charles, I'm straight. Yes. Este é gay. Well, I'm Justin. I'm gay. You're right. It was a good job. Este aqui é straight. Eu disse que era straight. Porquê? Porque ninguém veste aquela camisa, né? Hey, I'm Sean. I'm straight. Pau, caralho. Eu disse, mano. Hey, Dad. Hi, what's up? I'm Drew. I'm... It's straight, but not narrow. Ally. Huh? Hey, come on, Ally. Hey, come on, Ally. Hey, come on, Ally. In last place, with the worst gaydar, we have Andrew. Oh, man, that's what I was kind of thinking. No way. In second place, with the second best gaydar, we have Jason. Yay. Okay, okay, let's go. Let's go. And in first place, we have Nick. Andrew, you got 11, correct? Jason, you got 12, correct? Nick, you got 14, correct? Isso faz de mim um super gay. do you have Alex?